Música 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 Apenas o ar O imediatinho só pra o imenso Isso é bom, isso é bom É o arco Que eu não vou passar O na minha sombra era pra ser Apenas o ar Sei que não sou ar Apenas o ar Que eu não sou ar Apenas o ar Apenas o ar Sua corredora No rei leu que das contê Sufe a esquecer Uh O imediatinho O ar É o ar O imediatinho Ta pareço O ar O ar O ar Pelo O imediatinho E o suda Amém. 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 Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. 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 O meu brilhão foi xaxu, mas o meu brilhão foi xaxu E do jucão valeu, e baixão naqueu, igual a Badone Badone, 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 Badone Badone, 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 Badone Ah, em me só é acessa de, em me só é acessa de, eu amei, só é acessa de 1 0 0 0 0 0 0 0 Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala